Olha, a instabilidade no Sistema Nacional de Vacinação continua causando muitos e muitos transtornos aqui na capital, como já mostramos. Os moradores que buscam a imunização contra a gripe Covid-19, além da testagem, reclamam da demora no atendimento. No Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, no início da manhã de hoje, o tempo médio de espera para tomar a vacina contra a Covid-19 era de uma hora e na fila estava a Renata, ansiosa e bem apreensiva. Além de ser um transtorno muito grande, porque a gente perde dois períodos de trabalho, né? Eu acho que o risco está todo mundo correndo aqui, porque não tem distanciamento social, não tem como ter, não tem espaço para isso. Tem medo de sair, ver e se proteger contra a Covid, mas pegar uma gripe na fila? Pegar uma gripe ou pegar a própria Covid. A empresária foi uma das que trouxeram o cartão de vacinação, importante e indispensável nesse momento, já que o sistema do Ministério da Saúde, que serve para consultar as doses aplicadas e emitir o comprovante de vacinação, já começou o dia apresentando instabilidade. Um desgaste para quem precisa acessar o aplicativo e não consegue. Não consegui acessar de jeito nenhum, certo? Tentei, mas a sorte é que eu tenho uma foto aqui do cartão, certo? O que eu fiz, né? Tirei a foto e botei aqui. Vai garantir sua dose de reforço hoje? Exatamente. Graças a Deus. E por falar em não conseguir, a Renata tentou fazer o teste para a Covid há uma semana, em uma dessas ações itinerantes oferecidas pela Prefeitura de Goiânia. Ela não conseguiu por causa da demora. E agora, vacinada contra a gripe e a Covid, o teste vai ter que ficar para depois. Vou aguardar o período dos 15 dias aí, para a gente ter realmente a imunização completa, né? E rezar para não ter pego nem Covid nem gripe na fila. Tem criança em casa que não foram vacinados ainda, né? Tem idosos na família, enfim. A preocupação é constante. Agora estou aqui no Cais Vila Nova. Diferente do Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, aqui a fila para a vacinação contra a Covid praticamente não existe. Está bem rápido mesmo. Mas para a gripe, a movimentação é mais intensa, tanto para adulto como também para as crianças. Só que o mesmo problema enfrentado lá no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, também existe aqui, que é a instabilidade no Sistema Nacional de Imunização. A gente percebe aqui que todas as doses, elas são aplicadas e de forma manual, são colocadas no papel. Como o sistema está inoperante, assim que voltar, terá então a necessidade de fazer um verdadeiro mutirão para adicionar todas essas doses que foram aplicadas. Enquanto isso, quem vem aqui, tenta entender o que está acontecendo e por que a terceira dose, que já foi aplicada há dias, ainda não entrou no sistema. Entrei pelo INSS e requeri esse Certificado Nacional de Vacinação. Aí só saiu as duas doses, a de reforço não custou. A terceira, a senhora precisa para uma viagem, algo mais assim, e já ter sua tranquilidade? É o que tem que custar, não tem que custar tudo que você tomou. Então é isso que eu vim questionar. Mas ela falou para mim aguardar um pouquinho que vai ser lançada. A capital segue imunizando todos os moradores acima de 12 anos e aplica o reforço em todos os moradores com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há quatro meses. Para ter acesso aos locais de vacinação ou testagem em Goiânia, basta acessar o site da Prefeitura da capital em www.goiania.go.gov.br barra imunizagin. Os aproximadamente 60 postos de vacinação funcionam nesta quarta-feira até as 4 horas da tarde e também amanhã. Mas na sexta-feira, dia 31, as aplicações das vacinas serão interrompidas e só voltarão na segunda-feira, dia 3 de janeiro. Assim também como a testagem para a Covid-19. Olha, a Secretaria de Saúde de Goiânia esclarece que a grande procura de pessoas por vacinas contra a Covid-19 no Centro Municipal de Vacinação, nesta quarta-feira, tem gerado aí uma maior demora no atendimento. Reforça que além do Centro Municipal, há vacinas disponíveis em mais 60 postos fixos espalhados pela cidade, na mesma região, há também mais dois postos, sendo um no Parque Amazônia e outro na Vila Redenção. A Secretaria informa também que ampliou nos últimos meses a testagem para a Covid-19 e colocou postos em diferentes regiões todos os dias da semana. Ressalta que entende o aumento na procura, uma vez que as comemorações de final de ano se aproximam. Mas orienta que as pessoas acessem o site, que já apareceu aí na tela e mais uma vez aí para você, o site da Prefeitura, para conferir os locais de atendimento para se programarem. Antes o link, programarem antes, né? E o link é esse, goiania.go.gov.br barra testagem ampliada. Ampliada.